Termina a Copa de Futebol Internacional pelos lados de São José do Rio Preto, o trabalho da Secretaria Municipal de Esportes, o trabalho do ícone do esporte marinho foi coroado, Marinho? Lógico, a média foi muito bom, né? Acho que quem tem que ganhar é a Prefeitura de Rio Preto, a cidade de Rio Preto, porque é muito gostoso você ver aqui de Porto Alegre, aqui para o Rio de Janeiro, conhecendo a nossa cidade, e ver que hoje o Rio Preto tem as maiores culturas esportivas do Brasil. Brasil, graças ao nosso prefeito, Dr. Valdemir, também que está de parabéns, deu uma passada por aqui, mas teve compromisso. Então, quero agradecer vocês da imprensa, TV Golasso, que graças a vocês que dá essa repercussão, infelizmente, aquelas imprensas que dizem verdadeiras de Rio Preto, mas nunca mostram para a população os eventos bonitos que estão acontecendo na nossa cidade, mas graças a vocês, hoje a cidade está acontecendo. No próximo ano, essa Copa estará aqui de novo, acredito, com várias equipes, até de outros estados também, para chegar em torno de 24, e para mostrar para o Brasil e o mundo afora, que Rio Preto é uma das melhores cidades para se viver hoje, principalmente no esporte. Alguma pergunta, Sérgio? Não, só parabenizar o Marinho, queria parabenizar também o prefeito Valdo Mundo Gopes, prefeito novador, prefeito do esporte, embora esteja presente, mas um grande abraço a ele. Parabenizar o Marinho, porque para mim o Marinho é, indiscutivelmente, sem demagogia nenhuma, sem querer puxar sardinha para o lado algum, mas ele é, para mim, um dos maiores secretários de esportes que o Preto já teve. Parabenizar o Marinho, parabéns a você Marinho, parabéns a tua equipe, uma equipe incansável que trabalha e que fez o futebol de Rio Preto crescer.